O Cão dos Baskerville De autoria de Sir Arthur Conan Doyle Capítulo 2 A Maldição dos Baskerville Sou o portador de um manuscrito, anunciou o doutor James Mortimer. Reparei nisso ao vê-lo entrar, replicou Holmes. É um velho manuscrito. Sim, dos princípios do século XVIII, a não ser que se trate de uma falsificação. Por que diz isso? Porque enquanto falava, o senhor permitiu que eu visse alguns centímetros do papel. Pobre do perito que não puder determinar o período de um documento com uma margem de 10 anos. Não sei se o senhor teve a ocasião de ler a minha pequena monografia a esse respeito. Pelo aspecto, calculo que esse documento seja de cerca de 1740. A data exata, precisou Mortimer, extraindo-o do bolso do casaco. É de 1742. Foi-me confiado por Sir Charles Baskerville, cuja morte trágica há três meses causou a maior excitação em Devonshire. Além de ser seu médico, tive a honra de ser seu amigo íntimo. Sir Charles era um homem de caráter, com força de vontade, inteligente e prático. Um homem tão pouco imaginativo quanto eu. Apesar disso, acreditou no teor deste documento e já estava preparado para o fim que teve. Holmes estendeu a mão para pegar o manuscrito e desdobrou-o sobre os joelhos. Veja, Watson, apontou. Por que me permiti referir uma data? Olhei por cima do papel amarelado e li, no topo superior, Baskerville Hall, e logo abaixo, em Largos Caracteres, 1742. Parece ser um relatório. Sim, é a narrativa de uma lenda referente à família Baskerville. Mas, de certo, deseja me consultar acerca de algo mais atual e prático, não? Sim, trata-se de um assunto atual, prático e urgente, que tem de ser resolvido em 24 horas. O manuscrito é breve e está intimamente relacionado com o motivo que me trouxe aqui. Se me dá licença, passo a lê-lo. Holmes reclinou-se na poltrona, juntou as pontas dos dedos e fechou os olhos com o ar resignado. O doutor Mortmer virou o documento para a luz e leu. Tem havido muitas versões acerca da origem do cão de Baskerville, porque descendo em linha direta de Hugo Baskerville, e porque ouvi a história contada por meu pai, que, por sua vez, ao ouvir a de meu avô, aqui a transmito no convencimento de que assim aconteceu. E desejaria, meus filhos, que acreditasseis que a mesma justiça que castiga o pecado pode também benignamente perdoá-lo, e que nenhuma maldição seja tão tenaz que não possa ser redimida pela prece e pelo arrependimento. Aprendei, pois, a não temer os frutos do passado, mas a ser ajuizado no futuro, para que as viz paixões que afligiram a nossa família não voltem a desencadear a nossa ruína. Assim, sabei que, por ocasião da grande rebelião, e chamo a vossa atenção para o seu relato historiado pelo ilustre Lorde Claredon, este solar de Baskerville pertencia a Hugo, desse mesmo sobrenome, homem violento e ímpio. Os vizinhos poderiam perdoar-lhe essas imperfeições morais, já que nunca houve santos ali naquele lugar. Mas possuía um caráter tão cruel e corrupto, que seu nome ficou infamemente célebre por toda a região. Sucedeu que Hugo se apaixonou pela filha de um lavrador que tinha propriedades nos arredores de Baskerville. A donzela, de reputação imaculada, sempre evitou se encontrar com o Senhor do Solar, porque tinha medo de ficar mal falada. Ora, sabendo que o pai e os irmãos das jovens se encontravam ausentes, Hugo, com cinco ou seis dos seus companheiros, decidiu raptá-la. Quando a trouxeram para o solar, Hugo fechou-a num quarto do piso superior e, em seguida, foi, como era seu costume, a uma orgia com os seus amigos de devassidão. A donzela quase enlouqueceu com as trovas torpes e os ditos obscenos que lhe chegavam aos ouvidos. E já era sabido que as palavras que Hugo Baskerville proferia quando se achava embriagado eram de arrepiar. Finalmente, o pavor que a jovem sentia levou a acometer aquilo que o mais bravo dos homens teria receado praticar. Firmando-se na era que cobria, e ainda hoje cobre, a parede da fachada sul, conseguiu descer ao terreiro e fugir em direção à casa de seu pai, que ficava a quase cinco quilômetros de distância através do pântano. Passados alguns momentos, Hugo se separou dos amigos para ir levar comida e bebida. E talvez tivesse más intenções, a sua prisioneira encontrou a gaiola vazia e a ave ausente. Então, foi como se tivesse ficado o possesso do diabo. Desceu ao salão, saltou para cima da mesa, fez voar pratos e garrafas e afirmou aos companheiros que nessa mesma noite daria alma aos poderes do inferno se estes o ajudassem a recuperar a donzela. Perante uma tal fúria, todos ficaram estarrecidos. Contudo, um deles, o que era mais cruel, ou talvez o mais zébrio, bradou que deveriam largar os cães no rastro da fugitiva. Hugo correu para fora do solar ordenando aos lacaios que lhe selassem a égua negra e soltassem a matilha. Deu aos cães um lenço da donzela para farejar e lançou-os no seu encalço através do pântano. Durante alguns instantes, os parceiros ficaram atônitos, mas logo perceberam a tragédia horrorosa que iria consumar-se no pântano. O clamor generalizou-se, gritando uns por suas pistolas, outros por seus cavalos, alguns ainda por mais vinho. Finalmente, recuperando um pouco de bom senso, partiram no rastro do anfitrião. Eram treze ao todo. A lua iluminava-os, enquanto cavalgavam em disparada, enveredando pela trilha que a donzela devia ter tomado para voltar para casa. Tinham já percorrido cerca de três quilômetros quando toparam com um pastor noturno e indagaram-se vir à caçada. Tão apavorado estava o pobre homem que mal conseguia falar, mas acabou por declarar que tinha visto a infeliz donzela com a matilha no seu encalço. Vi mais do que isso, acrescentou. Vi Hugo Baskerville, na égua negra, correndo em disparada, e atrás dele, silencioso, um cão do inferno, tão medonho, que espero que Deus jamais permita que criatura assim corra algum dia atrás de mim. Os cavaleiros embriagados amaldiçoaram o pastor e prosseguiram na carreira, mas logo sentiram o sangue gelar-se em suas veias, pois ouviram um tropéu de galope e viram a égua negra, empastada em suor, passar por eles com as rédeas soltas e a cela vazia. Então, os homens cavalgaram lado a lado, pois estavam apavorados. Seguiram ainda a passo lento através do pântano. Se bem que qualquer deles, se estivesse só, teria dali fugido o mais rápido possível. Finalmente encontraram os cães, e ainda que estes fossem conhecidos pela bravura da sua raça, ganiam agora, unidos no topo de um precipício, fitando as trevas do vale. Ao conterem as montarias, os cavaleiros se encontravam mais lúcidos do que quando haviam partido. A maioria se recusava a avançar, mas três deles, mais afoitos ou mais embriagados, adiantaram-se para a ravina. A trilha largava-se no ponto onde se erguem aquelas duas grandes pedras, ali içadas por gente de tempos remotos. À luz da lua, via-se a infeliz donzela caída de bruxos, varada de medo. Mas não foi a imagem do seu corpo, nem o de Hugo, estendido a seu lado, que apavorou os fanfarrões. Foi sim, verem uma coisa asquerosa, travando as presas na garganta do senhor de Baskerville. Era um cão enorme, descomunal. A fera rasgava a garganta de Hugo, e quando se virou, com os olhos brilhantes e as faces sangrentas, os três parceiros fugiram aos berros pelo campo afora. Um deles morreu nessa mesma noite, e os outros dois ficaram meio dementes até o fim dos seus dias. Esta é, meus filhos, a história do advento do cão que dizem ter, desde então, atormentado a nossa família. Aqui o relato, porque aquilo que se conhece é menos apavorante do que aquilo que apenas é sugerido ou adivinhado. Nem pode ser negado que muitas pessoas da nossa família tiveram morte súbita, sangrenta e misteriosa. Apesar disso, confiemos na infinita bondade de Deus que não há de punir eternamente os inocentes, além da terceira ou quarta geração, conforme está prescrito na Sagrada Escritura. A esta divina providência vos recomendo, meus filhos, e dou-vos por avisados para que tenham a prudência de não atravessarem o pântano as horas tenebrosas em que os poderes do mal estão exaltados. De Hugo Baskervilles para seus filhos Roger e John com a recomendação de nada transmitirem a sua irmã Elizabeth. Quando terminou a estranha narrativa, o doutor Mortimer subiu os óculos para sua testa e fitou Sherlock Holmes. Bocejando, o detetive lançou o cigarro para as chamas da lareira. Não acha interessante? Sondou Mortimer. Sim, para um colecionador de contos de fadas. Mortimer tirou do bolso um recorte de jornal e disse, Pois agora, Sr. Holmes, vou mostrar algo mais recente. Eis o Devon Country Chronicle de 14 de junho deste ano, em que série uma breve notícia do que se deduziu na morte de Sir Charles Baskerville, ocorrida poucos dias antes. Holmes inclinou-se ligeiramente para a frente, mostrando certo interesse. O nosso visitante tornou-o a ajeitar os óculos e começou. O recente falecimento de Sir Charles Baskerville, cujo nome começava a ser citado como provável candidato liberal por Mid-Devon nas próximas eleições, causou grande consternação na vizinhança. Embora tivesse residido em Baskerville por período relativamente breve, Sir Charles soube conquistar o respeito e a amizade de todos graças à sua gentileza e ampla generosidade. Nestes dias em que imperam os novos ricos, é saudável deparar com o caso em que um jovem de uma velha família que sofreu adversidades conseguiu fazer fortuna e teve o bom senso de investi-la na restauração da grandeza de sua decaída linhagem. Sir Charles, após ter feito fortuna na África do Sul, mostrou-se mais consciente do que aqueles que continuam imersos em especulações até a sorte lhes ser adversa. Adquiriu consideráveis bens e regressou à Inglaterra tendo há dois anos fixado residência em Baskerville. Contudo, os planos de reconstrução do solar dos seus antepassados foram interrompidos com a sua morte. Como não tinha descendentes, era desejo de Sir Charles que todo o condado se beneficiasse de sua prosperidade. Assim, muitos conterrâneos terão razões pessoais para lamentar o seu falecimento prematuro. Os generosos donativos que efetuou a instituições de caridade foram com frequência comentados nestas colunas. As circunstâncias da morte de Sir Charles não foram completamente esclarecidas no inquérito, mas procura-se dissipar rumores da superstição local. Sir Charles era viúvo e um pouco excêntrico. Apesar da grande fortuna, tinha hábitos simples e mantinha a seu serviço apenas dois criados, o casal Barrymore. O marido era mordomo e a mulher governanta. Pelo depoimento deste casal, confirmado por vários amigos, sabemos que, ultimamente, Sir Charles sofria de uma lesão cardíaca revelada pela alteração da coloração do rosto por falta de ar e por crises de depressão nervosa. O doutor James Mortimer, amigo e médico do extinto, prestou depoimento acerca do seu estado de saúde. Segundo o depoimento dos Barrymore, Sir Charles Baskerville tinha o costume de todas as noites antes de se deitar passear pela famosa alameda dos teixos do solar. No dia 4 de junho, Sir Charles manifestou a intenção de ir, no dia seguinte, a Londres e ordenou ao mordomo que lhe fizesse a mala. Nessa noite, ainda deu o seu passeio habitual e fumou um charuto, mas não voltou desse passeio. À meia-noite, como Barrymore visse a porta do átrio ainda aberta, pegou uma lanterna e foi procurar o patrão. Foi fácil seguir-lhes as pegadas, pois chovera durante o dia. Na alameda, a meio caminho, existe um portão que dá acesso à charneca. Foram notados os indícios de que Sir Charles parou nesse ponto durante alguns minutos. Depois, teria continuado o passeio, pois o seu corpo foi encontrado no fim da alameda. Não se sabe explicar a particularidade apontada por Barrymore de que os passos do patrão tinham se alterado a partir do portão, já que parecia ter começado a andar na ponta dos pés. Um tal Murphy, cigano, encontrava-se não longe desse lugar, mas confessou estar completamente embriagado, acrescentando ter realmente ouvido gritos, mas sem saber de onde proviam. Não se viam sinais de violência no corpo de Sir Charles, tendo o exame médico apenas registrado uma incrível distorção facial, tão forte que, a princípio, o próprio doutor Mortimer chegou a duvidar de que se tratasse do seu amigo, e concluído se tratar de um sintoma comum em casos de dispneia e morte por exaustão cardíaca. Após a autópsia, confirmou-se uma lesão grave e a decisão do juiz ratificou a opinião do médico legista. Agora, espera-se que o herdeiro de Sir Charles se instale em Baskerville e possa continuar a sua obra tão lamentavelmente interrompida. Se a decisão do magistrado não tivesse posto um fim aos rumores românticos que correram acerca do caso, difícil seria tornar-se morador em Baskerville. Parece que o herdeiro, caso se encontre vivo, é o senhor Henry Baskerville, filho do irmão mais novo de Sir Charles. Quando, pela última vez, se ouviu falar deste rapaz, encontrava-se nos Estados Unidos da América, pelo que atualmente se procede a investigações no sentido de descobrir o seu paradeiro e informá-lo da herança a que tem legítimo direito. Mortimer dobrou o recorte e guardou-o no bolso do casaco. Aqui tem, Sr. Holmes, os fatos conhecidos acerca da morte de Sir Charles Baskerville. Devo lhe agradecer por ter chamado a minha atenção para um caso que realmente apresenta aspectos interessantes. Reconheceu Holmes. Li alguns comentários nos jornais, mas nessa altura estava tão ocupado com o caso dos camafeus do Papa e empenhado em servir sua santidade que me alienei de alguns casos ocorridos na Inglaterra. Diz o senhor que esse artigo contém todos os fatos conhecidos do público? Exatamente. Nesse caso, pressupõe-se a existência de fatos ainda não conhecidos. Pode citá-los? Solicitou Holmes inclinando-se para diante e juntando a ponta dos dedos, mas conservando a expressão impassível. O Dr. Mortimer, que começou a dar sinais de emoção, declarou. Vou lhe confidenciar por menores que não transmiti a ninguém. A razão que me levou a ocultá-los no inquérito baseou-se na repulsa que um cientista sente em aceitar publicamente uma superstição. Animava-me também em outro motivo. Não desejava que Baskerville ficasse desabitado, só porque uma ocorrência insólita vier a denegrir ainda mais a sua reputação. Achei ser meu dever não dizer tudo o quanto sabia, mas com o senhor não vejo motivo para não ser absolutamente sincero. O pântano é pouco habitado e aqueles que moram nos arredores costumam se reunir. Por isso, eu via Sir Charles com frequência. Com exceção do Sr. Franklin de Lafter Hall e do Sr. Stapleton de Mary Peach, que é naturalista, não há qualquer outra pessoa educada numa área de vários quilômetros. Sir Charles era um homem retraído, mas a sua doença nos aproximou, assim como o interesse comum pela ciência. Ele trouxe muitas informações científicas da África do Sul e passamos bastantes noites agradáveis discutindo a anatomia comparada dos boximanes e dos otentotes. Nos últimos meses, notei que Sir Charles se achava num estado de extremo esgotamento nervoso em virtude de ter levado muito a sério a lenda que acabei de ler a ponto de recear andar à noite por aquele lugar. Por incrível que pareça, convenceu-se de que uma terrível maldição pesava sobre a sua família e, na verdade, os casos que relatava nada tinham de animadores. A ideia de uma presença terrível, sobrenatural, obcecava-o e mais de uma vez me perguntou se, em qualquer das minhas visitas profissionais, eu teria visto alguma criatura estranha ou ouvido o latir de um cão. Fez esta pergunta repetidas vezes e sempre num tom emocional. lembro-me de ter ido uma noite à sua casa três semanas antes da tragédia. Ele estava à porta no momento em que eu descia do coche. Notei que os seus olhos estavam aterrorizados e fixos em qualquer coisa que via atrás de mim por cima do meu ombro. Virei-me rapidamente e tive ocasião de avistar apenas de relance uma espécie de bezerro negro que passava no alto da alameda. Sir Charlie ficou tão alarmado que decidi ir até o local onde avistei o animal mas quando lá cheguei ele havia desaparecido. O incidente apavorou o meu amigo por isso fiquei-lhe fazendo companhia durante toda a noite e foi então que ele me mostrou o documento que acabei de ler. Menciono este episódio porque após a tragédia que se seguiu tornou-se importante. Contudo, na ocasião eu me convenci de que a excitação de Sir Charlie não era justificável. foi a meu conselho que resolveu ir para Londres. Eu sabia que ele sofria do coração e a constante ansiedade em que vivia por poeril que fosse a causa estava lhe afetando gravemente a saúde. Pensei que alguns meses de distração na cidade lhe fossem benéficos. O senhor Stapleton nosso amigo em comum também preocupado com o estado de Sir Charles foi da mesma opinião. Porém, no último momento ocorreu a tragédia. Logo que Barrymore o mordomo verificou a morte do patrão mandou Perkins um dos cavalariços me buscar a cavalo. Eu ainda não havia me deitado e cheguei a Baskerville uma hora depois do acontecimento. Analisei todos os fatos que vieram a ser mencionados no inquérito. Segui as pegadas impressas na Alameda e examinei o lugar junto do portão que dá para o pântano onde parecia que Sir Charles tinha parado. Notei realmente a mudança da forma das pegadas a partir desse ponto verifiquei que não havia outras a não ser as de Barrymore. Finalmente observei com cuidado o corpo em que ninguém ainda tinha tocado. Sir Charles estava deitado de bruxos com os braços abertos tendo os dedos cravados na terra macia e os traços do seu rosto estavam de tal maneira convulsionados pela emoção que mal o reconheci. não se via qualquer sinal de agressão contudo no inquérito Barrymore fez uma declaração falsa ao afirmar não haver quaisquer sinais no chão perto do cadáver. Ora, eu os vi ainda frescos e nítidos a pequena distância. Pegadas? Sim. De homem ou de mulher? Mortimer fitou-nos estranhamente e respondeu quase num murmúrio. eram pegadas de um cão enorme. de um cão ou de uma linda dada cão e e de uma